Tira pra todos os lados Não vai, Alain Por que eu tenho pra cá? Sem dia não Turco Arramei Fiquei Acho que acho que eu tenho pra cá Eu vou olhar sal Tira essa porra Se que me engano é aquele daqui O cara ali, o cara ali O cara aqui, o cara aqui Cruzão, tá tirando meu amigo? Ele matou o amigo dele Tira aqui no meio No meio Tô subindo Tô subindo Tor break, break room Tor main hall Desce, desce, desce Desce, desce, desce Desce, não, no break room Vai ali ó Já vi, já vi Vai ficar ali pra sempre Eu vou pro outro lado Pode ir, pode ir O outro lado do campeonato Aí Léo, fica aí, fica aí Tem um cara bem aí Ó o cara ali, pô Sai o campeonato Pô Sai o campeonato Dele Tô, véi Você tá me matando, pô Tô, véi Tô, véi O cara vozou Tô, véi O cara também, sai Tem um cara aqui Tem um cara aqui, Léo, tem um cara aqui Vai na outra sala ali, vai na outra sala Tem um cara na esquerda, roubou o bagulho Deixa ele roubar, Tanei Tem que bater esse cara aqui Falei que tem um cara aí Tô, véi Eu vi ele entrando Meu Deus Foi exatamente o que eu tava camperando ali, vem Ó que o Wannick matou Agora eu gostei, agora sim Agora eu gostei, agora sim Não Você me matou? Falei A gente vai ficar acendendo a luz Tem um cara aqui Falei Mata Deu troco Falei 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 oni Falei 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 Ficou ruim esse, esse jogo aí. Eu quero jogar de novo de Tiff. Também, troca aí. Meu Deus, ficar balanceando pra tirar os caras. Eu fui bom rápido pra roubar. A gente tem que roubar de novo aquele lugar lá. Vou lá de novo, do mesmo jeito. Vou pegar pras coisas. Tô cagando. Tô cagando. Tô cagando. Tô cagando. Tô cagando. Tô cagando. O lugar tá todo no banheiro. Tá todo no banheiro. Rode as coisas aí, rode as coisas aí. Ele vai ficar desesperado, vamos sair. Rode, rode, rode. Olha, olha aí, pá! Ah, eu passei pela sala, passei pelo banheiro, tô cagando. Posso dar xixi? Pode. Eu tô... Cagando. Por que você deu o Instagram, cara? Agora tinha gente polícia. Eles vão ter que roubar pizza. Planeja pizza. Bora roubar pizza. É, vamo roubar, porque ele é ladrão. Ele é corrupto. Onde eu tô, tá me vendo aqui, ó? Tem o cara ali, tem o cara ali, tem o cara ali. Matei, matei. Quando você tá com um colega assim, você tá sem a lanterna da polícia, eles não te veem, parece. Né? Que stealth. O cara não me viu, pelo menos. Mata. Obrigado. Mata. Eu deveria saber que você ia falar aí. Por que eu tô apanhando as tuas? Que saudade. O cara tá se matando, hein? Eu chupo a pau. Caralho. Tem um cara aqui chupando. O que? Aqui? Não tô fazendo nada. Não tô fazendo nada. Olha, eles não veem. Eles não veem. Tô tipo na base deles, olha. Olha lá. Olha, eu tô... Tá estranho. Não tem isso. Tá estranho. Tá estranho. Tá estranho. Tô te vendo. É, desvê. Tá tipo numa matinha, eles não veem. Se tiver com a luz acesa, eu acho que vê. Vê não. Tá pro outro lado. Caralho! Não pode eu matar o cara. Tem um cara aqui. Tem um cara aqui. Com ele, com ele. Tem um outro aqui. Tem um outro aqui. Tem uns caras me pegando por trás do meu banheiro. É de sua porra. Tem um cara ali. Tem um cara ali. Atrás, atrás, atrás. Tá aí dentro. Ele matou aí. Peraí, soltaram aí mesmo que me batou. Ele me travou, velho. Tá tudo bem, tá tudo bem. Pega do banheiro. 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 Beleza, beleza. Esse cara aí. Balançadíssimo. Tá aí dentro. Do banheiro ali ó. Saiu, saiu. Tá lá embaixo. O que é o Tato? O que é o Tato? Ele está com o Q Matei É isso que eu falei pra mim matar Olha o teu cara no baileiro, sai do baileiro, atrás dele, sai Ele subiu no bagulho Ai caralho Tô no matinho, tô no matinho Olha o cara dele, cuzão Vai matar, otário Tá bom, tô lá Tá bom, tô lá Tá bom, tá bom É a B Blaze C'est fait ici Quer matar alguém? Yes, acabou o jogo Okay Fui É Fui 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 Obrigado.